E a carteira digital de trânsito é mais um dos 4 mil serviços já disponibilizados pelo governo federal para facilitar a vida do cidadão. O documento, que é obtido por meio de um aplicativo do Denatran, tem mais de 14 milhões de usuários e foi escolhido como o melhor app de serviços da administração federal. Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre à mão e com a mesma validade dos impressos. Ele permite que eu tenha a minha habilitação, a minha CNH e que eu veja no sistema se eu cometi alguma infração e ele também me oferece noções de educação de trânsito. Para conseguir a carteira é simples, depois de instalar o aplicativo, o acesso é feito através do login único do gov.br. É só apontar a câmera para o QR Code e tirar uma foto dentro do aplicativo, que irá comparar a sua foto com a foto do banco de dados do Denatran. Por último, é preciso confirmar o número do endereço postal que está cadastrado na CNH.